Começa pela boca Oi gente, nesse vídeo, no vídeo de hoje, é pra trazer pra vocês aí, como tá no título, o WhatsApp JW, se não me engano, é WJ-IOS É igual do iPhone, é um WhatsApp novo, eu nunca trouxe ele aqui, ele é muito parecido com o do iPhone Eu acho que eu posso até dizer que ele é mais parecido que o Fold iOS, não vou afirmar, mas eu acho que é Bom, antes aqui, olha, eu quero muito agradecer a vocês pelos 52 mil que a gente chegou e 400 Muito obrigado por quem segue me acompanhando, segue assistindo os vídeos aqui com frequência no canal Gente, só tenho a agradecer a vocês, então, por estar aqui comigo, compartilhando desse momento, desse alcance que a gente acabou, então, de chegar aqui Pra quem não assistiu os últimos vídeos, se você tiver interesse, vai lá assistir E, gente, olha, vocês estão vendo que eu tô usando a mesma capa que é igual, mas ela não é igual, tá bom? Se você vê a cor é diferente, é porque eu fiz várias capas parecidas, enfim Bom, vamos lá, uma coisinha aqui antes também, que eu quero falar, é que eu criei agora um... deixa eu achar ele aqui Eu criei aqui agora, no Telegram, pra quem usa, um... tipo um canal Deixa eu ver se o nome é canal, deixa eu só olhar aqui É um canal, de fato, tem grupo e tem canal, né, aqui no Telegram Então, eu criei um canal, ele vai servir pra quê? Por exemplo, quando, sei lá, tiver algum vídeo novo igual esse, eu pego e coloco aqui, olha, nesse canal O link desse vídeo que eu tô gravando, se caso você não tenha sido notificado e você usa o Telegram Se você for inscrito nesse canal aqui, eu criei ele agora, só tenho um de inscrito aqui Se você for inscrito nele, quando eu, tipo, postar vídeo novo e você, por acaso, não recebeu a notificação do YouTube Eu vou colocar o link desse vídeo aqui no canal, então você vai ficar sabendo pelo Telegram Ou até mesmo os downloads eu vou estar colocando por aqui, enfim Qualquer novidade, qualquer notícia que sair, que eu tenha que passar pra vocês pelo canal, eu vou estar passando aqui É como se aqui fosse uma comunidade, vou usar esse aqui como uma comunidade igual essa aqui, olha, do YouTube mesmo Bom, gente, é isso mesmo, vamos agora lá então pro vídeo Pra você baixar pelo link que vai estar na descrição, você vai clicar nesse link que vai estar aí Ele vai te levar pra uma página do Encurtanet, vai te levar pra essa página Caso não esteja nessa, é só você voltar até vir pra cá Só lembrando que enquanto não monetizar o site do canal, eu vou estar usando o Encurtador Vindo aqui pra essa página, você vai aqui embaixo e você vai clicar nesse botão Clique aqui para prosseguir Clicando aqui, ele vai te trazer pra essa outra tela, onde você vai ter que aguardar 10 segundos Você espera esses 10 segundos aí, e aí depois você pode clicar em obter link Você precisa clicar nesse aqui, ó, que tá, por favor, aguarde Não clica no de cima, senão provavelmente vai te levar pra mais anúncios Então, assim que passar esse tempo, você vai clicar, olha, deixa eu esperar aqui Aí você clica nesse segundo, só aperta aqui em obter link Se levar você pra um anúncio, é só você pegar e voltar Você volta pra que você tava, é só demonstrar aqui Então eu vou voltar novamente Deixa só a página carregar Aqui, ó, vou fazer novamente Clica aqui pra prosseguir Você aguarda esse tempo que ele pedir E assim que esse tempo passar, você vai clicar em obter link Obter no link, aí agora clica em obter link Ah, levou pra um anúncio, então você fecha, olha, clica aqui Fecha esse anúncio E volta pra essa que a gente tava aqui, ó Obter link E aí aqui, até ele te levar pra essa página E aqui no final, vai tá aqui, então JW Whatsapp primário E vai tá ali o tema branco e o tema escuro pra você baixar É só você clicar no que você for baixar E ele vai te levar pra página do Mediafire Tá, gente, vamos lá É o seguinte É... Você já virou, então, como é que faz pra baixar Os aplicativos O aplicativo, na verdade, o Whatsapp e os temas Então, vamos lá No meu caso, o meu vai tá no Telegram Que eu recebi o Rafael O meu mandou ele pelo Telegram Então, por isso, eu vou instalar o meu pelo Telegram Mas assim que você baixar os arquivos, né O Whatsapp e os temas Você vai abrir ele aqui no seu gerenciador de arquivos em download Aqui, então Vai tá o Whatsapp E também vai tá os temas No meu caso, eu vou fazer a instalação pelo Telegram Porque o meu tá lá Mas é importante dizer o seguinte Antes de você fazer a instalação Você precisa fazer o que, né A maioria já sabe Mas eu sempre falo aqui Se você tem um Whatsapp aí no seu celular Você vai precisar entrar nele Fazer o backup das conversas E depois você desinstala Pra poder instalar o do vídeo Porque, como eu falei Esse Whatsapp aqui É primário Então, você tem que apagar o que você já tem Caso que você tenha seja primário Pra conseguir instalar o do vídeo Bom, eu tô com o Whatsapp aqui, olha Que é primário Que é esse aqui Se eu não me engano, é esse aqui Que é o primário Então, no meu caso, olha Eu não vou precisar apagar esse aqui Porque esse aqui é secundário Então, você entra no seu primário Faz o backup E depois desinstala Aqui não tem número nele Então, eu não vou fazer backup Só vou desinstalar mesmo Agora que você já desinstalou É só você instalar Eu vou fazer a instalação aqui E já volto Gente, consegui passar ele aqui Então, pro download Então, eu vou instalar por aqui Tem aqui na pasta do Telegram Que foi onde me enviaram ele Então, aqui O nome dele é JWWhatsAppiOS Então, eu vou clicar sobre ele E vou fazer a instalação Do aplicativo aqui Assim que terminar a instalação Eu continuo aqui com vocês Acabou de instalar Então, agora eu vou clicar aqui Em concluído E aqui, antes de abrir ele Você vai entrar nas configurações E vai fazer aquele mesmo passo Que a gente sempre faz aqui Pra quem já acompanha o canal Você vai procurar a opção Aplicativos Aqui, então Você vai pesquisar pelo WhatsApp Que aí você acabou de instalar Aqui você pesquisa Deixa eu ver qual que é E aí você vai na opção Permissões No caso, não é esse aqui Olha, é o outro Que eu tô com dois, né Esse aqui é o secundário Que eu tô Que tá instalado no meu celular Vou clicar aqui no certinho agora Vai em permissões E aqui, olha Tudo que tá aqui, então Você vai permitir Desse mesmo jeito aqui Que eu tô fazendo agora Eu vou acelerar o vídeo, então Enquanto eu dou essas permissões aqui Agora que eu já dei as permissões Vou clicar pra voltar aqui, olha E uma última coisa É você vir aqui Instalar apps desconhecidos E vai permitir Dessa fonte Agora que você já fez isso Você vai voltar Você volta Assim que você voltou Agora você já pode abrir O seu WhatsApp Olha, tá aqui Eu vou colocar ele aqui Na tela de início Vai entrar nele, então E você vai colocar O seu número E confirmar ele Com o código de SMS Como você pode ver, gente Ele aqui nessa tela Já é muito Já é diferente, né Já é muito parecido Com o do iPhone Só de você entrar Nessa tela aqui Essa primeira tela Que você vai entrar Quando você instalar ele Então você vai clicar agora Em concordar e continuar E aqui agora sim Você vai colocar o seu número Aqui e confirmar ele Eu vou fazer esse procedimento Aqui e já volto Já então Eu aqui já coloquei meu número E apareceu essa tela Aqui pra mim Falando então Que se eu fizer um backup Se eu fiz um backup No Google Drive Previamente Eu quero restaurar ele Eu preciso dar permissão Pra que o WhatsApp Possa procurar os backups Da minha conta do Google Porém eu não fiz backup Porque não tinha Número de telefone Nesse WhatsApp aqui Desse celular Então eu vou clicar em ignorar Mas caso apareça Você pode então Restaurar as suas conversas Aqui então Eu vou colocar o meu nome E aqui ó Deixa eu ver como tá Os emojis aqui E gente Aqui de cara A gente já viu Que os emojis já estão Estilo iPhone E já tá aqui Olha Já tá com os emojis Atualizados também Deixa eu ver se tem Os últimos aqui Gente eu acho que não tá Não tem os últimos emojis Eu acho Eu acho que tá faltando Alguns emojis aqui Não sei Gente desculpa Eu tô meio gripado aqui Mas ó Tem esses emojis aqui Aí como vocês podem ver Eu acho que são Os últimos emojis sim Na verdade Colocar esse emoji aqui ó E vou clicar aqui Pra avançar E aguardar a inicialização E aqui você também vê Que aqui é igual Do iPhone Olha nessa cor azul Aqui eu vou aguardar A inicialização Acabou de reinicializar Se der Se eu pra você Provavelmente vai aparecer Isso aqui pra você Você vai aqui ó Tá aqui ó Se você acabou de instalar Esse WhatsApp Pela primeira vez Você pode seguir Os seguintes passos Pressione o botão Configurações Esse primeiro botão Abaixo Selecione Configur Aqui ó gente Eu tô lendo esses nomes aqui ó Passo 1 Vai do 1 até o 5 Config Ponto Atuzi 3 3 Selecione tema Carregar tema 4 Encontre E selecione o tema O tema que você baixou 5 E depois é só Limpar o WhatsApp Do recente E abri-lo novamente Vou mostrar pra você Como faz isso Então aqui você vai fazer O que ele tá pedindo Clica aqui em Configurações Vai aqui nessa Primeira opção Aqui ó Se eu preciso aqui Clica fora Não precisa colocar Clica em Clica fora Nesse espaço aí de fora Só pra Deixa eu ver aqui Tá Tive que clicar aqui ó Vai me trazer pro YouTube Tá pedindo pra eu Me inscrever nesse canal Aqui Vou me inscrever então E aqui ó Vou voltar E aqui tá É o seguinte JWiOS Watuzi 3 É necessário Uma licença Para desbloquear Essa sessão Você pode comparar Uma licença Na sessão Contas e remoção De anúncio Ok Bom Agora aqui ó Você vai aqui então Em tema E aqui você vai Encarregar tema Download E aqui então Vai tá o tema Que a gente baixou Lembrando que os temas Vão tá na descrição Que eu já ensinei Como baixar E aí você vai escolher Qual tema você quer Aplicar no seu WhatsApp Eu vou aplicar aqui Primeiro o tema escuro Então eu vou clicar nele E ele vai tá reinicializando Aqui ele clica em close E ah gente Uma coisa importante Uma coisa importante Já me escrevi Uma coisa importante aqui Se você for aplicar o tema escuro Você tem que fazer o que? O seguinte Primeiro Ah não deu Enfim Apliquei já o tema Mas aqui ok Fechar Aqui ó Gente apareceu uma mensagem De atualização Mas eu não consegui ler Ah agora tá certinho O tema aplicou Tá tudo bonitinho aqui Apareceu uma tela de atualização Mas não se preocupa Quando sair uma atualização Da base É a base que tá pedindo Pra atualizar Assim que sair a nova versão Vou trazer pra vocês também Assim também como a do WhatsApp Full de iOS Que a gente tá então Até então Aguardando A atualização Bom Aqui ó gente Tá muito parecido com o do iPhone Tá em português Tudo certinho Ali em cima Tem o nome editar Lista de transmissão Novo grupo Aqui ó Chamadas pra você ver como tá Ó lá em cima Todas perdidas Aqui em status Olha Tá meio bugado Mas eu acho que é porque Eu esqueci de fazer uma coisinha aqui ó Clica em configurações Vai aqui em conta Não é aqui não É conversas na verdade Aqui ó Aí eu esqueci de alterar isso aqui ó Modo Aqui ó Você vai Por exemplo Se você for aplicar o tema escuro Você coloca em escuro aqui Aí aqui sim Pra ficar certinho Tá vendo Agora sim Aqui tá totalmente No tema escuro Aí então Se você for aplicar o tema branco Você não precisa fazer aquilo Aqui deu erro novamente Vou clicar em configurações Só pra mim aplicar novamente o tema Fica aparecendo essa mensagem Mas Eu acho que não tem como tirar essa mensagem aqui Continuando aqui então Tema Carregar tema Eu vou aplicar novamente o tema escuro E agora sim Tá totalmente Tá certinho agora No tema escuro Deixa eu entrar nele aqui E aqui ó Agora sim Tá vendo Que não tá mais naquele errozinho Aqui embaixo Aqui agora sim também Já tá normal Opa Aqui agora aqui ó Deixa eu mostrar novamente Aqui agora aqui ó Tá escuro também Tava branco É porque o tema tinha ficado bugado Porque eu não tinha alterado antes Mas aí como você pode ver Tá certinho Deixa só também aqui Eu mudar e colocar o papel de parede escuro Deixa eu alterar aqui Aqui gente ó Agora sim ó Tô aplicando aqui então Tem uma O papel de parede escuro Pra ficar Mais parecido E olha aqui gente Como tá Muito bom Muito parecido mesmo Mandar uma mensagem aqui no grupo Pra você ver como que tá a bolha Estilo iPhone também E aqui ó Deixa eu mandar aqui um emoji Ó uma figurinha também Só pra você ver como tá igual do iPhone Bom Aqui olha Ele tem a seguinte função Você consegue clicando ali nos três pontinhos Aqui tem um modificador de voz Aqui também ó Vou mostrar essas outras funções Eu não consigo mostrar gravando Mas ele tem o acelerador de áudio Ele só ainda não tem aquela função Pra você pausar o vídeo E reproduzir Escutar o áudio Na verdade não o vídeo O áudio Antes de você enviar Ele não tem essa função ainda Mas ele também tem aqui Olha Ele também tem aqui A opção de visualização única Que é só você marcar aqui E aí você já pode enviar Mensagem com essa opção Olha Você também consegue Colocar sticker Na sua foto No vídeo Caso você queira postar No seu status Também você pode enviar Com alguma figurinha Também pra contatos Ou pra grupo Aqui ó Na tela de status Na verdade Clicando no lápis Aqui ele vai aparecer Então pra você digitar O seu texto Se você quiser Aqui tá tudo certinho Também Ali clicando na foto Você pode postar O seu vídeo Ou a sua foto Gente Mas eu acho que é isso Eu acho que é basicamente Isso mesmo Tá muito completo Tá muito parecido Mas tem várias coisas aqui Que eu ainda tenho que mostrar Pra vocês Então o vídeo vai ficar Um pouco grande Mas vindo aqui Em configurações Clicando ali embaixo Você clica aqui em Config O Atuzi 3 Aqui então tem Deixa eu sair novamente Aqui que tá aparecendo Essa mensagem toda hora Aqui então Privacidade Aqui tem Desabilitar acesso à internet Olha eu vou ler ali ó Desative completamente O acesso à internet Dentro do WhatsApp Para que você não possa Enviar Receber Nenhuma mensagem E o WhatsApp Não poderá enviar Ou receber dados Ou para Dados de Ou para o servidor Você também Pode habilitar Aí aqui ó Congelar visto por último Antivisualização única Desativar tag encaminhada Desativar indicador De digitação Seus contatos Não verão Que você tá digitando Tá tudo ativado Aqui já né Desativar indicação De gravação É a mesma coisa O O seu contato Não vai saber Que você tá gravando Um áudio E aqui ó Desativar recebidos De entrega Seus contatos Não verão Que você recebeu A mensagem A mensagens Deles Ele mostrará Apenas um Ticket Né no caso É Mostrar Controle Na página De info Mostrar o controle De recibo De leitura E o indicador De digitação Em sua página De informações De contato Eu não sei Essa opção Aqui pra que serve Tem aqui A bloquear chamada Você pode escolher Se você quer bloquear Chamada De determinado Contato Ou de todos Ocultar status Visto Antes de deletar Status Antes de deletar Mensagem Invertir Que se usa Após a resposta Você pode colocar Uma proteção Aqui também Olha no seu Whatsapp Ou até Também Uma determinada Conversa Voltando aqui Em proteção Você tem Corrigir Erro de vírus G6 Não sei pra que serve Envia Bot crash Corrigir Imagem de vírus Ou seja Ele é tipo Eu não sei Se é um imune Mas eu acho Que é só Um antivírus Mesmo Não sei Corrigir Contato De vírus Corrigir Documento De vírus Corrigir Menção De vírus Corrigir Catálogo De vírus Enfim Tem aqui Várias opções Receber Mensagem Branco Eu acho Que ele Gente Eu acho Que ele também Serve como Um whatsapp Imune Não vou Afirmar isso Pra vocês Mas eu acho Que serve Sim Aqui em status Olha Não tem nada De mais Aqui é só Pra você Personalizar Caso você Queira mudar Alguma coisa E aqui também Tem mostrar O botão De download Caso você Não esteja aparecendo É só você Ativar aqui Você também Pode ocultar O botão De visualização E aqui Ativar a opção De status De 5 minutos Aqui tem também Outras opções Mas eu não vou ler Tudo Senão o vídeo Vai ficar muito grande Aqui em geral Olha Separar Conversa De grupos É ocultar Lista Acho que aqui É pra ocultar A lista De transmissão Ou criar Novo grupo Aqui é Eu acho que é Pra ocultar A barra de pesquisa Arquivados Nome WhatsApp Desativar A clica em WhatsApp Agora só pra encerrar Eu vou estar aplicando Aqui o tema branco Se você tem alguma dúvida Em relação a esse WhatsApp Ou qualquer coisa que seja Aqui pode comentar Embaixo Que eu vou estar respondendo Seu comentário Agora pra encerrar Vou aqui em modo Colocar no claro E fazer aquele mesmo procedimento A gente volta aqui Olha Se der erro Deixa eu ver se vai dar erro Aqui Configurações Config O Atuzi 3 Deixa eu clicar aqui Novamente Eu não sei se tem como Tirar esse Negócio aqui Toda hora aparece É tema Carregar tema Download Aqui olha E aqui ó É tema claro Então você aplica Ele vai estar reiniciando aí E você pega e volta E ele já vai estar então Com o tema branco E o tema branco dele Ficou desse jeito aqui ó Deixa eu entrar aqui novamente Olha A tela de conversa Tá desse jeito E aqui na tela de De contato O contato tá assim Olha Na tela de conversa Na verdade Gente é isso Gente tá muito bom Esse WhatsApp Muito perfeito Super parecido Com o do iPhone Pra finalizar Deixa eu só Entrar aqui Em um grupo Deixa eu ver Esse aqui Pra mostrar como tá aqui ó Essa parte aqui Dos dados do grupo Ou do contato Pra você ver que também Tá igual do iPhone Gente é esse Gente é esse o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like Se você assistiu até o final Deixa o like também Se eu te ajudei Comenta aí embaixo Se funcionou pra você Qualquer dúvida também Não esquece de comentar O grupo do WhatsApp Pra você entrar Vai estar na descrição Ou também Aquele canal Que eu falei Do Telegram E também O grupo do Telegram Também vai estar na descrição Pra você participar É isso gente Beijão pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo